O plenário está votando uma mensagem do governo do estado que dispõe sobre o enterro de cadáveres que estão no Instituto Médico Legal. E o deputado Rubens Recalcate se manifestou no plenário. Deputado, como que é essa mensagem do governo, o que ela dispõe exatamente? Na verdade, isso aí nós provocamos até a questão de uns 40 dias atrás, eu estive fazendo uma visita ao IML e eu constatei lá no IML uma situação caótica, muito crítica, mais de 100 cadáveres lá empilhados numa câmara fria, mas há muito tempo ali, aquilo discorrendo já. E eu fiz até um pronunciamento aqui na época, depois conversamos também no Palácio e o Palácio mandou um projeto de lei que vai ser votado hoje aqui. Em primeira discussão, que trata exatamente disso, é uma situação de saúde pública, é uma situação preocupante. O IML é um instituto que está ali no centro de Curitiba, na Visconde, Guarapuava, e ele tem uma rotatividade muito grande de cadáveres que passam por ali. Cadáveres de mortes naturais, de homicídios, de acidentes de trânsito, de suicídio, uma coisa muito grande que passa por ali. E eu constatei isso lá, estive conversando com o doutor Peixoto, que é o diretor do IML, com o Berta Sone, que é o diretor da Polícia Científica, para tratar desses assuntos. E para nossa satisfação, hoje vai ser votado aqui este projeto de lei que trata da inumação de cadáveres lá do IML. Isso é muito importante, vai trazer uma solução para um problema grave. Nós temos brevemente aí a inauguração do novo IML também, que vai ficar no Tarumã, e que vai resolver, eu acredito, este problema muito grave que vem acontecendo aqui no Paraná. É para corpos não identificados e identificados e não reclamados, né? Isso, exatamente. O importante é que esses corpos, eles sofrem um processo lá no IML, feito pelo próprio IML, de apuração de identidades. Eles têm uma série de requisitos e que tem que ser feito para evitar sepultamentos indevidos ou coisa parecida. E se trata desses corpos que acabam não sendo procurados por familiares e acabam ficando lá. É uma solução, é um assunto muito importante que nós vamos votar hoje aqui. Com esse projeto, esses corpos vão poder ser sepultados mesmo assim? O projeto cria formalidades legais para que sejam sepultados e dá liberdade ao IML de, dentro de 30 dias, sepultar esses corpos não reclamados e não procurados. Porque até agora funciona assim. O IML, quando tem um corpo lá não identificado, ele tem que pedir uma autorização judicial para fazer esse sepultamento. Então, com essa lei aqui, nós esperamos que isso venha a resolver esse grave problema que acontece aqui. Desburocratiza, né, deputado? Desburocratiza, com certeza. É a palavra certa. Muito obrigado, deputado. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.